As pessoas hoje aconselham o cara, vai empreender, vende o carro, vende a casa e vai para o risco, porque empreender é correr risco. Não, não precisa. Viver é correr risco. Mas na hora que se trata de estabilidade emocional, você vai estar emocionalmente mais estável se você ou tiver lençol financeiro ou se você não tiver 100% no risco, você tem família. Como é que você vai explicar para o seu bebê que não tem o leite porque você resolveu empreender? Aí você vai achar, vai terceirizar a culpa? É o governo? É o imposto? É o concorrente? É a crise? Não, cara. Foi a sua inconsequência, foi a sua arrogância. Você não tinha, não precisava ter posto tudo em risco. Você pode empreender treinando onde você está. Eu já era treinado para ser empreendedor. Eu já tinha atitude de empreendedor onde eu já estava. Quando eu mudei de endereço, foi só mudar de endereço, porque o que eu fazia nesse endereço só precisava fazer economia, porque eu estava no primeiro momento ganhando menos do que eu ganhava no meu trabalho. Mas não era um risco, era só uma questão de atitude para mudar o comportamento de consumo, porque neste momento eu precisava fazer economia para iniciar meu próprio empreendimento. Ninguém desaprende andar de bicicleta. Eu já sabia andar de bicicleta. Só ia mudar o trajeto. Então era só tomar cuidado que dava para passar. E foi isso que aconteceu. Nós fomos de ponto em ponto e os meus irmãos que largaram o negócio por conta disso eu tive que ir para lá, eu consegui acolher depois e trazê-los de volta para ajudar, porque eles precisaram de ajuda depois. E depois eu consegui inserir toda a minha família no meu segmento. Eles não são meus concorrentes, são pessoas que aprendemos uns com os outros. E aí, quer dizer, quais foram as estratégias iniciais que você adotou na JR, que para quem não conhece, eu contextualizando. Já nasceu como uma empresa que realmente pegava as peças aí de caminhões, é isso? O que você usou de diferencial? Como é que estava o setor ali no fim da década de 80, década de 90? Como é que vocês conseguiram ir crescendo? Olha, diferencial. Eu observava, eu sempre falava, a gente copia, não tem que reinventar roda. O mundo todo tem coisa, tem alguém fazendo em qualquer lugar do mundo, além do seu município, da sua cidade, do seu país. Se você prestar atenção, a comunicação faz muito tempo que ela é muito fácil, acessível. Se você tiver grandeza ou humildade para copiar, você não precisa reinventar. Qualquer lugar do mundo tem alguém fazendo, em todo o mundo inteiro, alguém fazendo melhor aquilo que você está tentando fazer. Qualquer atividade que você quiser, em algum lugar alguém já está fazendo com sucesso. Copia. Traz para a sua realidade, para a possibilidade que você tem na cultura daquele ambiente e adapta aquilo para você e copia o que o outro está fazendo, porque ninguém é mais ou menos inteligente. Quando você copia, você sempre tem a possibilidade de melhorar aquilo que você copiou. O mundo é copiado. Cara, não tem essa. Ah, fulano copiou da Ásia, fulano copiou. Todo mundo copia. Raramente você vê um invento. O invento que você vê, ele copiou de alguma coisa que ele viu e pôs tecnologia, pôs inovação naquilo. Então parece que ele inventou o chip, não sei da qual. Ele copiou de outro chip. Tá certo? Então assim, eu fiz isso. Eu copiei. Eu fui ver o que faziam no meu segmento, quem é que trabalhava com isso e como é que eles faziam. Cara, era uma bagunça. Era um negócio que dava resultado, mas ninguém dava atenção. Era tudo sujo, tudo desorganizado. Aí misturava fundo de quintal com robalto. Falei, pô, cara, não precisa. Faz correto. A primeira estratégia minha foi fazer diferente, foi fazer o que eles não faziam, foi fazer de forma formal e correta. Foi fortalecer o meu time a ser empreendedores, a trabalhar no meu ritmo. Pra trabalhar no meu ritmo, eles precisavam estar motivados, precisavam estar com o instinto de empreendedor. Precisavam trabalhar mais horas por dia. E como é que eu mantenho isso? Deixa eles ganharem. Meu time ganha junto comigo desde o começo. E aquilo foi fortalecendo. E eu comecei a fazer diferente dessa forma. Copiando o que o outro está fazendo e fazendo aquilo que eu entendia como cliente, que eu também já tive caminhão, como é que eu gostaria de ser atendido.